O Bolsonaro vai cair, eu já falei, vou repetir Se a seleção o Bolsonaro vai cair, eu já falei, vou repetir Se a seleção o Bolsonaro vai cair, eu já falei, vou repetir Se a seleção o Bolsonaro vai cair, eu já falei, vou repetir Se a seleção o Bolsonaro vai cair, eu já falei Vou repetir, é seleção Bolsonaro, vem caí eu já falei Vou repetir, é seleção Bolsonaro, vem caí eu já falei Vou repetir